Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver algumas atividades sobre adição e subtração algébrica com monômios. Nós temos aqui três exercícios. Para a realização dessa atividade, as partes literais precisam ser iguais. Nesse caso aqui, eu posso somar e subtrair todos os elementos, pois as partes literais são iguais. A parte literal é o x, ok? Então, vamos lá. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 2x vai dar 17x menos 3x, ok? Então, olha, 17 menos 3x, nós vamos obter lá 14x, ok? No segundo, na segunda atividade, nós temos aqui, ó, 8x, né? A parte literal desse é x. Vamos encontrar um outro cuja parte literal seja x? Eu encontrei aqui, ó, o 6, né? Então, 8 mais 6, nós vamos obter 14x. Nós temos aqui, ó, o mais 5y, parte literal y, com parte literal y, que é do menos 4y, não é? Então, olha, mais 5 menos 4, eu tenho 5, mas eu devo 4, eu vou pagar e vou ficar com crédito, né? Crédito, né? Crédito é mais de 1. Então, vai ficar y ou, se quiser colocar o 1 aqui, também está certo, tá? Fica 14x mais 1y. E para o próximo exercício, a parte literal, a ao quadrado b. Onde eu tenho a ao quadrado b? aqui, ó, a ao quadrado b. Então, eu tenho 3 mais 7a ao quadrado b, que vai dar um total de 10a ao quadrado b. Agora, é... a parte literal ab ao quadrado, eu tenho essa aqui e ab ao quadrado, não é? Então, eu devo 6 e também devo 6, eu vou dever um total de 12a b ao quadrado.